Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. Começou hoje a Semana Nacional do Trânsito. A campanha tem como foco a conscientização dos motoristas sobre a prevenção de condutas perigosas ao volante e também a prevenção de acidentes. Durante a campanha estão previstas atividades educativas nas rodovias de todo o país. A fiscalização vai ser reforçada em todo o território nacional. Com o tema No Trânsito Escolha Vida, a campanha tem como foco a conscientização dos motoristas. Isso porque os dados apontam um aumento de 84% no número de infrações de trânsito. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, de janeiro a agosto deste ano, foram cerca de 3,5 milhões de multas de trânsito. Mais da metade destas infrações estão relacionadas a ultrapassagens em locais proibidos e ao excesso de velocidade, que juntas somam cerca de 1,6 milhão e 693 mil autuações em todo o país. Excesso de velocidade, ultrapassagens, a gente já presenciou algumas vezes várias situações, mas andarem em acostamento, enfim, via até contramão a gente já presenciou. Até praticando racha, eu lembrei agora uma vez que eu tomei uma fechada e o cara estava correndo praticando racha. O excesso de velocidade é a principal infração cometida nas BRs catarinenses. De janeiro a setembro, foram mais de 57 mil motoristas flagrados acima da velocidade permitida. O não uso do cinto de segurança foi responsável por mais de 11 mil infrações, enquanto as ultrapassagens proibidas representam quase 10 mil notificações. Cerca de 6.600 motoristas foram flagrados sob efeito de álcool. Condutas como estas vão ser ainda mais combatidas durante a Semana Nacional do Trânsito. A gente faz a nossa parte de fiscalização, mas nós temos a clareza que não é só a fiscalização que vai resolver, que vai zerar os acidentes. Se a gente não convencer as pessoas que há necessidade de mudar o comportamento, então fica difícil essa diminuição. Também teve lançamento da Semana do Trânsito em Joinville, no norte do estado, e quem acompanhou foi o repórter William Tenório. A programação contou com a apresentação da banda do 62º Batalhão de Infantaria. Foi encenado a peça Escolhas, do Instituto Trânsito pela Vida. A Semana Nacional do Trânsito deste ano em Joinville traz a campanha Não Seja Uma Vítima. Até o dia 25 de setembro, alunos de escolas e faculdades receberão ações e palestras de pessoas que, por algum motivo, tiveram as suas vidas modificadas após sofrerem um acidente de trânsito. O principal público-alvo dessas ações são adolescentes, jovens e adultos que estão ingressando em autoescolas. Nós queremos passar essa mensagem de sensibilizar as pessoas, os nossos munícipes, para que dirijam com responsabilidade, atentos, todos os grupos, seja motociclistas, motoristas de veículos, pedestres, ciclistas, que todos tenham a responsabilidade, muita atenção no trânsito, para que a gente possa preservar vidas. Vitor Souza Alves, de 23 anos, é uma das vítimas de acidentes de trânsito que vai levar a história de vida aos estudantes de Joinville. O jovem foi atropelado por um carro que era dirigido por uma adolescente em alta velocidade. Vitor perdeu a capacidade de andar e agora precisa de uma cadeira de rodas para se locomover. No trânsito, escolher sempre a vida, né? E ter atenção e paciência no trânsito, né? Em questão de tudo, respeito, né?